Música Nosso sol a noite e julho Precisa mais que do primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Cresce ao filho de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado Independência, independência ou morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Salve ao rei das campinas De Cabrito a Pirajá Nossa pátria hoje é livre Dos tiranos, dos tiranos não combinam Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo É gerar, é gerar nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Brasileiros, brasileiros, corações